Quando nós nos conhecemos Sem dizer-nos quase nada Nos perdemos numa estrada De desejos que nos doam Entrelaçado em seus braços Cavalguei no seu abraço Embalado de paixão Você dizia Ser a hora tão sonhada Quando te amei Te amei, também fui amado E foi assim Que entreguei Este meu coração E esse amor me fez sonhar Assim Me acordou e fez Inteiro amor Depois foi embora Sem pensar em mim Enquanto eu fico A chorar por vós De tantas coisas de você E eu Só me restou o seu adeus Enfim E o meu olhar Perdido nessa estrada Buscando um pouco de você Buscando um pouco de você Está vivendo em mim Quando nós nos conhecemos Logo fomos percebendo Que o amor nasceu em nós Sem dizermos Sem dizermos quase nada Nos perdemos numa estrada De desejos de nós todos Entrelaçado em seus braços Cavalguei no seu abraço Embalado de paixão Você dizia Ser a hora tão sonhada Quando te amei Te amei Também fui amado E foi assim Que entreguei Este meu coração E esse amor E esse amor Me fez sonhar assim Me adotou E fez te ter amor Depois foi embora Sem pensar em mim Enquanto eu fico A chorar por nós De tantas coisas De você Só me emprestou O seu adeus Enfim E o meu olhar Perdido nessa estrada Buscando um pouco de você Está vivendo em mim Que está vivendo em mim Que está vivendo em mim Que está vivendo em mim